Olá turminha, tudo bem com vocês? Olha quem está aqui hoje, a Tia Cris, está falando da nossa aula de música e ela veio aqui hoje para a gente fazer uma chamadinha diferente, bem legal, vamos lá! Palma, palma, eu vou te falar, a chamada vai começar, palma, 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 eu vou te falar, a chamada vai começar, onde está? Valentina! Onde está? Alice! Onde está? Vento! Onde está? Sara! Palma, 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 eu vou te falar, a chamada vai começar, onde está? Arthur! Onde está? Arthur! Onde está? Igor! Onde está? Miguel! Palma, 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 eu vou te falar, a chamada vai começar, onde está? Peitor! Eitor! Onde está? Lucas! Onde está? Arianna! Onde está? Samuel! Palma, 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 eu vou te falar, a chamada vai começar, onde está? Rebeca Onde está Valentina Onde está Carmen Onde está Jami Palma, palma, palma Eu vou te parar A chamada Vai começar Onde está Theo Onde está João Onde está Gabriel Onde está Arthur Palma, palma, palma Eu vou te parar A chamada Vai começar Onde está Maria Maria Onde está Miguel Henrique Onde está Pedro Palma, palma, palma Eu vou te parar A chamada Vai começar Palma, palma, palma Eu vou te parar A chamada Vai começar Pe BRARA Comissão Penca Peça 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 Obrigado.